Antes de começar o vídeo, o desafio dos 3 segundos para deixar o like. 1, 2, 3. Conseguiram? Se conseguiram, vamos dar a explosão de like junto comigo. Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! What's up? Hoje a gente tá aqui pra um vídeo especial do Henry Stickman. Então, vamos lá. Tá, a gente pode fingir de morto, esperar transferência ou dar pezinho. Ou atacar o cara. Vamos na doideira, vamos atacar o cara, vai! Puff! Opa! É... Acrobacia! Eita, morri. Tem que ser muito rápido. Vamos lá, aqui eu try. E... Acrobacia! Foi! Zunhão! Vai, vai, vai! Por que tem caixas aqui? Hã? Que? Ei, espere! O que é isso? Uma arma? O que é isso? Eu fui expulsa por Shiren. Ai, ai, muito bom. Opa! O que é isso? Miranha! Eita, eu tô com a mão presa, é verdade. Então, item. Ah, é do Mario Kart! Vai, fantasma. Onde que ele... Fugiu? Ele falou pro chefe que o Henry Stickman escapou. Nossa! Alertou todo mundo. Tá, tem esse daqui do box, o cara da espada, ou o Tanker Gear. Tá. Então, nessa sala, vamos. O Freddy! O Freddy! Meu Deus! Escapa! Morre! Meu Deus! Oh! Deu tão jump scare, meu Deus! O Freddy! Vamos no cara... Da espada, vamos lá. Tan, 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 pá! Piu! Ué! Só isso, é só... Puf! Deu uma espadada e... Piu! Sanduíche, Holston ou Truck? Sanduíche. Ô, louco! Ficou bombadão como... Que isso? Ele comeu o sanduíche e ficou bomb... Nossa! Não adiantou de nada. Depois acabou a energia dele. Holston... Ai, ai... Eles... O boneco de neve tá fugindo! Pá, pá, pá! Eles nem sabiam que era o Henry Stickman. Eles só atiraram. Eles sabiam que o boneco de neve tava fugindo. Ô! Eu já fui nesse. Ó! Pupupu! Agora é o sanduíche. Já foi. Verdade. É o Truck. Pá, 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 pá. Tu, tururu... Morreu. É o Truck. Aí. Vai. Puf! Meu Deus. Persecção! Persecção! Meu Deus do céu! Vai, 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 vai. Meu Deus! Ah, Bale! O que é isso? Morri. Bale não é... Chute! Ó! Nossa! Olhos na rua, cara. Até avisou. Slime! Aí! Nossa! Que isso? Meu Deus do céu! Ei. Vai. Fugiu? Não! Mentira! Ele voltou tudo de novo! Meu Deus. Não, vai. Vamos lá. Ah, eu tenho o que dizer. Eu estou entusiasmando. Ué, só tem essa opção. Opa! Airbag! Vai! Ui! Morri. Eu vi que tinha outra. Tinha um de se render. Warp Star. Airbag. Se render. Caraca! Eu vou me render, meu Deus. Senão eu vou morrer. Me rendi. Caraca! Máxima segurança. Que honra! Que honra, né? Máxima segurança. Cara, o que eu faço? Não tem outra opção. Ó. Warp Star. Airbag. Surrender. Será que vai aparecer um no último segundo? Aí. Ele vai ficar clicando. Ih! Morri. Tururu. Ué, eu não vi outra pessoa. Ele tá vivo! Nossa, então a gente já tinha que fazer literalmente nada pra ele sobreviver. Ó. Hunky. Presumed Death. Ô, louco. Tem um Fails. Spooked. Créditos. Opa. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tap like. E tchau! e aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.